Conta em Videl, o Flamengo também jogava pelo empate com o Nacional e marcou primeiro, Nélio, de cabeça, Schlapnella, 4 minutos, Mengão 1 a 0. Aos 6 minutos do segundo tempo, Renato aproveitou a sobra do goleiro Seré e fez mais um, Renato, Flamengo 2, Nacional 0. Com o domínio do jogo, o Flamengo chegou ao terceiro, aos 13 minutos, de novo, Nélio, final, Flamengo 3, Nacional 0.